É aviões, é aviões do forró volume 5 Se é pra ser, tem que ser avião Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enriqueceu Me enriqueceu Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Um lindo momento de amor Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me enriqueceu Me seduziu Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enriqueceu Me seduziu Diz que me quer Diz que me quer Mas comigo não ficou